Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber, olha só quem acabou de chegar aqui pra mim Uber Promo, lógico que eu fui clicar aqui no saiba mais, pra saber como que vai ser aqui na minha região Uma vez que aqui em Sorocaba já é um dos menores valores que existe pela Uber Eu confesso que eu achei que nem ia chegar a Uber Promo aqui, justamente por causa disso que os valores são muito baixos Olha só o que eu encontrei, tá aqui né, o Uber Promo só pra horários alternativos, só pra você não ficar parado E agora aqui os valores dos ganhos, aqui na minha região de Sorocaba, olha só, entenda seus ganhos Preço mínimo, 3,75 Preço base, 75 Valor por minuto, 12 centavos E por quilômetro, 80 80 centavos Uber Promo Aqui na minha região de Sorocaba Normalmente aqui em Sorocaba, nas viagens normais É 82 82, então são 2 centavos a menos no Uber Promo E o valor por minuto era 15, caiu pra 14 Aqui no Uber X, Uber normal Então, estamos perdendo mais alguns centavos com viagens mais barata pra Uber Promo E o mais interessante que eu achei, assim Eles estão dizendo aqui que é só em horários alternativos E embora a gente consiga, né, vir aqui e modificar, né A gente consiga desabilitar Uber Promo Ele já entrou ligado Agora é 19, vou até tirar uma print aqui Agora é 19 e 49 E ele tá ligado Ele já entrou ligado E felizmente não entrou nenhuma corrida pra mim Mas eu vou continuar fazendo aqui Eu vou ver, se entrar alguma corrida Eu mostro pra vocês nos próximos vídeos aí Vou fazer só pra mostrar Mas é incrível, ó 19 e 49, pelo que eu entendo Não é horário de menor Inclusive tá dinâmico aqui Olha, e ele tá ligado Vou aqui deixar ligado pra mostrar pra vocês Mas eu consigo desabilitar E ele já entrou ligado Já, então É isso que eu quero dizer pra vocês Se você não recebeu ainda Fique atento aí Porque ele vai entrar já ligado Você que tem que desabilitar E incrível, né Apareceu agora pra mim essa mensagem 19 e 49 10 pras 8 da noite Aí de uma sexta-feira Tá dinâmico E o Uber Promo já entrou ligado E com valores, lógico Mais baixo Ficou bom pro passageiro Inclusive Eu tenho aqui o aplicativo de passageiro Também já recebi A informação Que aqui agora na região Tem Uber Promo Vamos ficar atento Rapaziada Vamos ficar atento Porque são viagens mais baratas E aquilo que eu sempre falo Além de não ter subido o valor Ainda diminuíram E cabe a você fazer ou não Que nem eu falei pro colega aí Deixa desabilitado Deixa desabilitado Que uma hora Eles vão ver que não funciona E você vai continuar Com as outras viagens O valor do quilômetro e do minuto É bem pequeno A diferença É bem pequeno Entre Uber Promo e UberX Mas É sacanagem, né gente É sacanagem A gente aceitar Receber menos Sendo que o UberX Já é pouco Fica a seu critério aí Mas eu vim trazer essa informação Acabou de chegar pra mim Hoje é dia 1º de outubro E Sexta-feira 19h49 Uber Promo Aqui na nossa região de Sorocaba Era 82 O quilômetro Caiu pra 80 Era 14 Era 15 Depois 14 Agora é 12 O minuto E a chamada Mínima 3,75 Vamos trabalhar, né? Vamos continuar trabalhando, né? Que é daqui Que a gente tira o nosso sustento Mas Tem que saber Trabalhar Com critérios Pra que você não trabalhe Não fique queimando Não fique trocando, né? Os seus quilômetros Por gasolina E na verdade Não vai conseguir trazer nada Pra casa Era essa informação Vamos ver o que acontece aqui Eu mostro pra vocês Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau